Fala galera mundo de bike na área hoje vou mostrar aqui o speedcraft que a gente comprou na china e roda a vinheta e se inscreva no canal vamos ver nessa caixinha aqui ó essa aqui é a lente pelada é lente é a lente pelada é a lente pelada é é é é é é é é Vou deixar um link aí pra joia E valeu, até o próximo vídeo Fui